Filho meu, não te deixareis, foi por você que eu sofri, jamais vou te deixar. Eu sou Jesus, seguro em tuas mãos e te dou a direção. Eu te amei antes da fundação do mundo, antes que você existisse. Eu abri o mar vermelho para o povo de Israel passar. Mas por que tudo isso? Por que tanto amor? Por que tanto sofrimento? Por que foi preciso que eu morresse por você? Para você ter vida. Mas não essa sua vida que você vive, mas para você ter vida eterna. Eu sofri para que você não sofresse. Eu dei a minha vida para que você tenha vida. Euer a minha vida.